Música Me agorda esse roubo aí, quer alguma coisa falar aí? Não? Tá aqui, os dois estão sendo apresentados, suspeito aí da prática de roubo de motocicletas. Música Olha aí, respeito dessa parada aí, como foi lá esse negócio? Fala aí de bobo, Romarinho, vai, a casa caiu. Foi ontem, foi? Precisa nem falar não, que ela pegou com a moto. Hum, sim. Vocês saíram de Bacabal para Alaguaçu, foi? Vocês têm algum conhecido lá? Não, não sei. Tu mora aqui aonde? Abai. Falei já. Ah, sim, na Vila Jurandinho. Tem passagem já pela polícia? Não, primeira vez. Hum? Primeira vez. Primeira vez, né? Vocês praticam furto de moto aqui na cidade? Já. Foi só a primeira vez. Primeira vez, né? Porque nós estávamos de lugar. Ah, mas vocês não queriam voltar de pé e voltar na moto? Ah, coisa de lugar. Como foi o Mike que o cara disse pra ti? Hum? Não. Fala aí de bobo, Romarinho, vai. Não, deixa eu falar. Ah, ele disse o que lá? Hum? Ele quem? O rapaz lá da moto lá. Ele disse que queria a moto de volta. Ah, e se não entregasse a moto? Se não entregasse a... E atrás. E atrás. Queria cancelar teu CPF? Não sei, não. Não? Não tem medo não pra aquela região de Lagoaçó, a galera não brinca. Não, tem medo não, senhor. Cancelar teu CPF aí, ó. Hum? Já pensou? É. Hum? Pra primeira, primeiro roubo. Vocês não estão roubando aqui em Bacabal, não? Essas motos aí, esses furtos? Não. Não? Tem certeza? Insoluto. Se alguma vítima conhecer aí, ela tá... Pode vir aqui na delegacia. Pode vir, hein? Se ela conhecer. Essa parada lá, né? Vocês fizeram lá mesmo, lá quando? Hum? Hum? De novo, senhor. Ué? De novo, certo? Não, não. Não tinha pra... Como foi lá? A intenção foi de vocês dormir? Por conta de quê? Por conta de quê? Não, no momento lá, no ato, a gente vê, o cara vacilou. Foi? Foi. Ele deixou a moto ligada e entrou pra dentro do barco. Ah, sim. Aí tava ligado, ou seja, de pé. Cheguei a mim, vai acabar o ligarinho. Foi? Não demorou muito, não, né? Aí quando deu agora de manhã, a vítima mandou mensagem dizendo que era pra mim devolver a moto. Que a moto era de tal pessoa. Eu ia falar a essa pessoa só pro derrubar mesmo. Aí vocês estavam passeando nela de boa na cidade? Não, nós íamos abandonar ela. Hum. O que que vocês iam fazer aí, passando em frente de quartel? Iam abandonar a moto. Era? Ah, pá, vocês furtaram a moto, passaram em frente de quartel. Nunca imaginava que a casa ia cair. Porque a vítima disse que não tinha falado com nenhum policial daqui, não. Que era só pra abandonar a moto que ia pegar. E vocês iriam abandonar ela onde? Abandonar a terra do sol. Terra do sol. Mas vocês iam fazer alguma parada lá? Não, ia só deixar mesmo. Nós tava limpo, limpo. Ah, ia deixar e ia voltar de pé pra Vila Jurandir? Não, nós temos parente lá na terra do sol. Ah. Não, ia deixar por lá e ficar lá até de noite. E agora, Maik? Complicou sua vida aí, né? Não, a mulher me cola lá. Uhum. É, Maik? É, sim. Agora, por conta de vocês iam... Tu tem uma dívida aí pra pagar? Não. Roubei pra ficar com dinheiro. Ah. Tu roubou pra ficar com dinheiro? Uhum. E não tem mal parada? Não. Não, não. Não, não. Então tu roubou a moto pra ficar com dinheiro? Não. Tu ia fazer o que com esse dinheiro aí? Comprar o quê? Ah, rapaz, tem um bocado de coisa pra mim comprar, assim. Hum? Um bocado de coisa. É? Comprar droga? Não, sim. Um bocado de coisa. Droga, roupa, um bocado de coisa. Comida. Comida. Ia vender por quanto essa moto? Rapaz, ela tava valendo até 3 mil. 3 mil, né? Chegasse alguém com 2 mil conto, passava? Passava. Ia torrar droga, dinheiro e roupa? Tem quantos anos? Sim, 19. 19. Tu acha que nessa vida você chega aos 20? Ah, rapaz, não sei, não. Uhum. Quem é que sabe, filho de Deus? Quem é que sabe o dia de amanhã, né? É. O dia de amanhã só pertence a Deus. Tem medo de ter o CPF cancelado, não? Não. Tem não? Sabe que nessa vida você é dois caminhos, né? Uhum. Cadê o cemitério, né? E aí Tchau, tchau.